Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer algumas transições do Alec Motchel em uma intro. Lembrando que minha voz tá bem esquisita e um pouco rouca, sei lá o porquê, mas vocês ignorem aí no vídeo. Vou começar ensinando a intro pra vocês. É uma intro bem simplesinha, mas ela é bem bonita. E eu nunca ensinei esse tipo de intro aqui, então acho que vocês vão gostar bastante. É essa daqui. Ela é muito fofa e ela é super fácil de fazer, então let's bora. Coloquei aqui uma foto da Adson com seus irmãos, então bora começar. A gente vai duplicar aqui nessa foto, vai vir aqui na de cima e vai diminuir. Ok, depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar um overlay de folha. No caso, gente, vocês vão colocar esse overlay. Aí vocês vão em efeitos, vai adicionar efeitos, vai colocar o teclam. E você vai colocar no preto. Ok, aí você vai em movimentação e transformação. Quer dizer, é, movimentação e transformação segundo na movimentação. E você vai deixar meio que assim. Eu vou deixar o meu aqui no menos 207. E você vai dar uma diminuída e vai meio que colocar assim, ó. Aqui nas pontas. Até dar uma diminuída aqui. Ok, aí você vai em efeitos, vai adicionar efeitos, cor e luz. E você vai colocar o sombra longa. Vai diminuir um pouquinho o tamanho da sombra. Vou deixar o meu aqui no 0,014. E vai aumentar um pouquinho a alfa. Acho que eu vou diminuir mais um pouquinho. Aí você vai aqui em efeito de cópia. E ok. Aí você vai arrastar a folhinha lá pra baixo dessa foto. Vem aqui nessa foto, borda e sombra. Ativa a opção borda. E você vai colocar dentro. Aí você vai escolher a cor que você quiser. Você pode escolher qualquer cor. Vou escolher roxo. Espero que não coloque o roxo. Desculpa pela minha calopsita gritando ali, tá gente? Ok. Depois que você colocar a sua cor. Você vai vir aqui nos três pontinhos. Vai colar o efeito da sombra longa. E vai ficar assim. Aí você vai clicar e segurar. E vai vir aqui no primeiro. Ok. Depois que você fizer isso. Você vem aqui no maisinho. Vai em mídia. E você vai pegar outro overlay. Vamos pegar esse overlay aqui. Vai em efeitos. Adicionar efeitos. Cor e luz. E você vai colocar o... Gente, cadê ele? Então. Aqui ó. Cor sólida. Aí vai ficar assim. Aí você vai escolher a cor que você quiser. Eu vou escolher a mesma cor que eu coloquei aqui ó. É meio que um rosinho. Só que eu acho que eu vou deixar um rosa mais claro. Ou mais escuro. Eu não sei. Eu vou ver a tonalidade. É. Vou deixar mais um rosa mais escurinho. No caso é meio roxo, né? Aí você vai em normal e vai colocar multiplicar. Beleza. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. E vai colocar o tecla Chrome. Vai vir aqui no preto e branco. E vai ficar assim. Limite. Vou deixar o meu aqui no... 1476. Aí você vai em bordo de sombra. Vai ativar a opção sombra. E vai deixar a posição no zero. Aí você vai arrastar lá pra baixo. E vai ficar assim. Beleza. Aí você vem aqui no maisinho. Pega um quadrado. Quer dizer, um círculo, né? Eu falei errado. Eu falei quadrado. Mas enfim. A gente ficou roxo do roxo. Uma coisa mais vibe. Peraí que eu acho que eu vou até mudar aqui um pouquinho a cor. Porque aqui tá meio rosa, né? Que vocês perceberam que é meio rosa. Eu quero um tom de roxo. É. Acabou que tudo ficou a mesma cor. E não ficou tão legal. Eu vou ver um tom legal pra colocar. Porque... Tá difícil. Um preto? Não. Não quero um pretinho, não. Vou ver um tom de roxo bem legal pra gente colocar. Que não seja muito forte. Mas também que não seja tão escuro. Acho que eu vou colocar essa cor aqui. Vou aumentar um pouquinho a borda. Isso aqui é meio rosa, né? Mas tá tudo certo. Mas tá meio roxo, meio rosa. Não dá pra eu entender direito. Aí você vai vir aqui no círculo. Movimentação, transformação. Terceiro. Adiciona um bãozinho no começo e no final. Bãozinho no começo você vai aumentar o círculo todo. E no final você vai diminuir. E a curva pra cima. Aí você pode colocar o desfoque do movimento. Que é opcional. Mas eu vou colocar. Fica assim. Agora pra dar um toque final. A gente vai colocar um shake. Que eu já liberei o QR Code pra vocês várias vezes. Que é esse daqui, ó. Que ele é o do balance. E ele é muito legal pra você usar. Aí você vai colocar aqui nessa foto. No caso do grupo. E vai tirar o azulejo. Aí vai ficar assim. Enfim, gente. Essa foi a primeira parte do vídeo. Porque vai ter parte 2. É isso. Beijão.